Música Inaugurada a nova embarcação que garante ligação de Maputo à ilha de Inhaca. Ao último dia do processo, muitos postos de recenseamento em Nampula não estiveram a funcionar. Cyril Ramapossa empossou hoje ministros do seu novo governo, composto maioritariamente por mulheres. Música Abrimos o jornal com a notícia que dá conta de que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, se reconduziu através de despacho presidencial Adelino Manuel Mochanga para o cargo de Presidente do Tribunal Supremo. Segundo um comunicado enviado à nossa redação, a decisão do Chefe de Estado foi executada no uso das competências que lhe são conferidas pelo número 3 do artigo 225 da Constituição da República, ouvido o Conselho Superior da Magistratura Judicial na sequência de ter decorrido o prazo legalmente estabelecido no número 1 do artigo 53 da Lei nº 24, barra 2007, de 20 de agosto. O Presidente da República inaugurou hoje uma embarcação com capacidade para 156 passageiros e 5 toneladas de carga que vai garantir a ligação entre Maputo e Ilha de Inhaca. Flip News apela para a conservação e rentabilização do único barco que vai ligar a capital, a ilha. Canhaca é a embarcação que inaugura a nova página no transporte marítimo de pessoas e bens para Inhaca. Este barco foi adquirido na Grécia, custou ao Estado 3 milhões de dólares americanos, o equivalente a cerca de 178 milhões de meticais. No ato inaugural, antecedido da cerimônia cupacha, o Presidente da República apelou para a maior rentabilidade deste meio de transporte e que o mesmo não seja um fardo para o governo. A sustentabilidade da empresa dependerá em grande parte da vossa capacidade de gestão desta embarcação. Nós não queremos que esta embarcação seja mais um fardo para o governo. Não, é para poder ser rentabilizado e isso não significa levantar preços ou custos fora do normal. Equipado com toda a tecnologia necessária para a navegação marítima, a embarcação Canhaca conta com três classes, sendo a VIP, executiva e econômica. Na classe VIP, a passagem custará 400 meticais e nas outras duas, paga-se 280 meticais para uma viagem que poderá durar o máximo de uma hora e meia. Nunes quer observância rigorosa de toda a manutenção do barco para garantir a sua longevidade. O transporte de pessoas e mercadorias nas nossas travessias deve ser feito observando as regras de segurança marítima. E a gente tem que ser exemplo. As tripulações, autoridades marítimas e os próprios passageiros são chamados a colaborar para evitar as pernas de vidas humanas e materiais. Esta foi a viagem inaugural ao longo da Baía de Maputo que permitiu a uma vista panorâmica da cidade das Acácias. Com esta embarcação, fica também facilitada a triangulação entre Canhaca, cidade de Maputo e Catembe, através da ponte, permitindo assim a oferta de múltiplas oportunidades de negócio, de lazer em toda a sua extensão. A colocação desta embarcação é a resposta que o governo dá à solicitação que a população fez a quando da visita que o Presidente da República efetuou ao Distrito Municipal Canhaca em 2016. A nova embarcação desafia as autoridades municipais e do setor de transporte a melhorarem a ponte e cais do lado da ilha da Inhaca, que neste momento está a degradar-se. Com a entrada em funcionamento desta embarcação, resolve-se um problema, mas o outro há ainda por colmatar. Há falta de infraestruturas para a tracagem do barco do lado da ilha. Temos o grande desafio da construção da ponte cais para a tracagem mais segura no Distrito Municipal Canhaca. Temos já uma equipa a trabalhar nesse assunto e espero muito brevemente termos a proposta do projeto para depois ver qual é o orçamento necessário para avançar com esta obra. Mesmo assim, para os residentes da Inhaca, esta embarcação vai dar oportunidade para impulsionar várias atividades. Destaque para o turismo, diz o administrador daquele Distrito Municipal. Esta embarcação não só servirá para os ilheiros, como também no fortalecimento da atividade turística, que é uma das principais atividades do Distrito Municipal Canhaca. As tarifas são outra questão que pode contrair estas pretensões. A Transmaritima, entidade que gera o transporte marítimo, diz que as atuas tarifas estão sujeitas às alterações em função da dinâmica do mercado. Obviamente é sujeito a revisões de tempos a tempos, porque um aspecto que é fundamental nesta atividade é que temos que gradualmente encontrarmos um ponto de equilíbrio entre as despesas e as receitas. De acordo com o Consenso Geral da População e Habitação, de 2017, vivem no Distrito Municipal Canhaca 6 mil habitantes. Em Nampula, muitas pessoas não conseguiram se recensear devido a problemas no equipamento, que se prolongou até o último dia do processo. Enquanto isso, os postos que estiveram a funcionar registraram enchentes. As pessoas entram e saem em pouco tempo, porque o posto de recenseamento anunciado no Dístipo não funciona há duas semanas, pelo menos para os que procuram fazer o primeiro registro de recenseamento eleitoral. Vim recensear, mas todos os postos de recenseamento não há sistema. Quantos é que escalou? Foram três postos. Um na rotunda do aeroporto, outro aqui no pavilhão, outro foi aquela área da memória. Sinto pena porque comecei a andar há muito tempo, e por hoje antei quase quatro postos, a informação é que não há sistema. E todos os dias, quase que hoje há 30 dias de jantar, sempre há banho sem sistema. Encontro sérios problemas a dizer que cá não há registros, novos registros, melhor dizer que só querem atualizar, atualização. Agora não sei como é que nós vamos votar quando chegar esse dia de votação. O mesmo problema encontramos noutros postos, onde admitia-se apenas os pedidos de renovação. e sendo o último dia, para quem percorreu longas distâncias e escalou vários sítios, o sentimento não podia ser outro. Hoje, o último dia, acho que muita gente não vai recensear, porque não há sistema a todos os lados, não tem sistema. Sim, muita gente, eu corro risco de não votar. Começou o caso concreto? Não percebi. Começou o caso concreto, o que é que vai fazer? Deveriam prolongar mais os dias para recensear. Com problemas em muitos postos, onde era possível recensear-se, houve enchentes ao ponto de acabarem os boletins, tendo obrigado à paralisação do processo, sob o protesto de muitos que vieram logo cedo, para conseguir o cartão de eleitor. O pessoal está lá para trabalhar, mas tem a questão de que não tem boletins. Eles dizem que já comunicaram o STAI antes de ontem. Três dias atrás, e eles estão lá sem trabalhar, parados, e não os queremos recensear. Muitas pessoas tiveram que madrugar, ficaram mais de três horas na fila, para conseguir o bilhete que possibilita participar nas eleições de 15 de outubro próximo. Fiquei cerca de três horas de tempo que tinha que obedecer, porque numa sociedade, tudo tem regra em nome, então tinha que obedecer, chegando a minha vez, tinha que comprar e entrar. E agora, finalmente, já tem o cartão de eleitor. Sim, finalmente, já consegui o cartão de eleitor. Hermenegilo do Gamito diz que governos corruptos retraem investimentos e reduzem a velocidade com que se fazem negócios. Falando em Maputo, na qualidade de antigo gestor empresarial, Gamito considerou que a corrupção leva à burocratização dos negócios. Antigo gestor, com passagens pela direção de conselhos de administração de várias empresas públicas e privadas, Hermenegilo do Gamito foi orredor na abertura da segunda conferência anual da Associação de Comércio, Indústria e Serviços. Clarificando não estar a falar na qualidade de presidente do Conselho Constitucional, Gamito abordou o quão a corrupção na administração pública é negativa para a imagem de um governo e para a atração de investimentos. A corrupção é um sintoma de que qualquer coisa está mal na condução do Estado. A corrupção, quando endémica, pode introduzir falta de eficiência que reduz a competitividade. Este mal enferma porque quando há um governo em qualquer sociedade corrupto, ou não há investimento, investidores internos ou externos, ou os investidores são investidores de curto prazo. São arrevistas. Põem o dinheiro hoje, querem tirar amanhã. Põem hoje de manhã, querem tirar logo à noite. E esse investimento não tem interesse. É o risco, é a incerteza. Outros fatores negativos ao desenvolvimento, na visão de Gamito, são as fragilidades no combate aos crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal. O sistema fiscal seja mais eficiente e eficaz. O sistema fiscal tem a virtude de poder corrigir. Como é possível ver-se manifestações exteriores de riqueza e, em contrapartida, nenhuma contribuição para o horário público? Corrupção, suborno, brancamento de capitais, fraudes, etc. Muitas vezes é extremamente difícil de combater. Mas há um mecanismo via sistema fiscal que pode conduzir à tributação das manifestações exteriores de riqueza. A Conferência Anual da Associação de Comércio, Indústria e Serviços, realizada em Maputo, teve como foco a prestação de contas e transparência. O Gabinete de Reconstrução Pós-Itá e Kennedy deixou ficar claro hoje que a Conferência dos Doadores, que terá lugar amanhã e depois da manhã na Cidade da Beira, não visa procurar financiamento para o Governo construir casa para as vítimas do ciclone. A Cidade da Beira acolhe nesta sexta-feira e sábado a Conferência Internacional de Doadores para a Reconstrução, Pós-Itá e Kennedy, que em sete províncias, nomeadamente Sofala, Manica, Zambésia, Tete, Inhambane, Cabo-delegado e Nampula, destruiu total ou parcialmente cerca de 250 mil casas, entre outras infraestruturas. Francisco Pereira, diretor do Gabinete de Reconstrução, indicou nesta quinta-feira que o objetivo da Conferência não é construir as cerca de 250 mil casas, mas sim apresentar o relatório do impacto gerado pelas calamidades e lançar a fase de reconstrução das zonas centro e norte do país após a devastação. Para nós a Conferência é o ponto de partida para a mobilização interna e externa de mobilização de financiamentos que permitam desenvolver o programa da reconstrução durante os próximos anos. Espera-se que na Conferência sejam encontrados modelos de financiamento aos afetados. As opções estão em aberto. Haverá pessoas que têm condições de entrar diretamente nos programas porque têm algum rendimento que permita entrar em esquemas de financiamento e participarem na construção da casa. Há outras pessoas que não têm estas condições. Temos que ver para estas pessoas qual, se calhar, provavelmente será um financiamento de materiais. Ainda em torno da Conferência Internacional de Doadores, o Presidente do Conselho Autárquico da Beira convocou a imprensa nesta quinta-feira para, entre outros pontos, indicar que alimenta uma enorme expectativa em ver os parceiros ao construírem uma plataforma para alavancar o setor privado. Há que criar condições para que as atividades econômicas tenham lugar e essas atividades econômicas vão consistir naturalmente em realimentar e dar uma certa esperança ao setor privado. Portanto, o setor privado para nós continua a ser o termômetro da nossa economia. O setor privado, sobretudo as pequenas e médias empresas, empregam muita gente e elas precisam continuar a ter a sua capacidade de produção. Refira-se que a cidade da Beira necessita de cerca de 888 milhões de dólares para repor os danos e as perdas causadas pelo ciclone IDAI. Espero-se que estejam presentes nesta Conferência Internacional de Doadores, cerca de 600 pessoas, das quais 450 já garantiram que estarão presentes nesta cerimônia. Neste local onde nos encontramos é a sala que vai acolher esta Conferência Internacional e lá no fundo podem-se ver os últimos preparativos, o protocolo e a equipa técnica que está aqui nos seus últimos acertos para que nada falhe na Conferência que terá lugar amanhã, portanto, sexta e sábado aqui na Cidade da Beira. As imagens são de Manoel Chicava, Francisco Raiva, STV. Vamos agora às incidências dos preparativos, até porque, Francisco Malhado, estamos a poucas horas do arranque da Conferência. Boa noite. Boa noite. Está tudo a postos para a realização amanhã da Conferência Internacional de Doadores aqui na Cidade da Beira. É uma conferência co-organizada pelo governo de Moçambique, mas também pelo Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial e também pela União Europeia. Espera-se aqui a presença de diversas individualidades, com destaque para o presidente da República, o primeiro-ministro, mas também o secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, organização esta que deverá anunciar apoio ao Moçambique para a instalação de sistemas prévios de aviso em caso de calamidades naturais. Espera-se a presença de pouco mais de 400 pessoas aqui nesta sala e está tudo pronto para, portanto, que a cerimônia possa começar a partir das nove horas desta sexta-feira. Dizer ainda que a STV vai transmitir todos os momentos que vão dominar esta conferência, que terá duração de dois dias e que, portanto, poderá acompanhar nos canais desta televisão em direto a partir da Cidade da Beira. Francisco Mandlhati, Isaac Langa, para a STV. Francisco Mandlhati, Isaac Langa, a partir da Cidade da Beira e as incidências da conferência de doadores. O distrito de Machaze, em Manica, continua sem energia elétrica, enquanto em Monsuris o fornecimento é parcial. A situação deriva dos danos causados pelo ciclone IDAI, mas a EDM garante a reposição da energia até final de junho. Foram ouvidos mais de dois meses após a passagem da depressão tropical IDAI. Os efeitos ainda são visíveis em alguns setores chaves em Manica. A título de exemplo, os distritos de Machaze e Monsuris ficaram desprovidos do fornecimento de energia da rede nacional devido a danos causados pela intempérie nas infraestruturas da EDM. Nós tínhamos ficado com dois distritos pendentes, que era o distrito de Monsuris e o distrito de Machaze. Para Monsuris tivemos uma solução pontual, que foi de trocar os transformadores que tínhamos lá, que eram de 33 quilovolts, passamos para 11 quilovolts, para permitir a alimentação a partir do Zimbabue. Uma vez que ainda tínhamos contrato com o Zimbabue, então tínhamos alimentado o Monsuris a partir do Zimbabue. Enquanto apenas parte dos habitantes da vila sede de Monsuris consome energia vinda do Zimbabue, Eduardo Pinto, delegado da EDM em Manica, garante o fornecimento total de energia naquele distrito, bem como o de Machaze, nos próximos dias. Para Machaze, a solução encontrada foi instalar uma nova subestação em Nova Sofal. Isto está em curso os trabalhos de terraplanagem onde vai assentar a subestação móvel. A subestação móvel já está identificada e até final de junho já teremos energia em Machaze. O delegado da EDM em Manica falava durante o balanço da campanha de fiscalização de ligações elétricas que resultou na privação do fornecimento de energia a mais de 10 estabelecimentos comerciais após terem sido detetadas situações que configuram a fraude. A multinacional Musal entregou hoje 10 salas de aula, parte das quais foram construídas e outras reconstruídas aos mais de 500 alunos e professores da escola primária de Chibaulene, na província de Maputo. Passo a passo, crianças tornam-se adultas e sonhos tornam-se realidade. O meu sonho é de ajudar outras crianças a terem uma vida melhor. Mas a estrada para materializar esses sonhos é cheia de desafios e dificuldades no país e particularmente aqui em Moçambulucu, na província de Maputo. Um desses desafios é o de estudar numa escola segura. A criação dessa escola era para evitar o sinistro exatamente na N4. As crianças perdiam suas vidas à procura de escola. Nestas condições as crianças já estão sossegadas. Por agora, este perigo foi afastado com a ajuda da Musal, que construiu 5 salas e reabilitou outras 5 já existentes, para além de ter melhorado o sistema de abastecimento de água na escola primária de Chibaulene. Neste momento estamos a construir um complexo escolar que compreende uma escola secundária em geral e uma escola de ensino técnico profissional e um internato em Chinonanquila, no distrito de Boane. Para manter arrejadas as novas instalações, é preciso disciplina e responsabilização para quem danificar o patrimônio. Por isso, há que definir novas regras de convivência. Temos chamado a atenção que traçam regras agora, antes de partir vidro, antes de partir janela, antes de partir portas. Para a história dos mais de 500 alunos desta escola, ficam as memórias de estudar embaixo de árvores, com turmas compostas por mais de 50 alunos. E para o futuro, o desafio de aumentar mais 5 salas, um campo para a prática de futebol de salão, construção de vendação e casas de banho. Saímos nesta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao Jornal. Munícipes de Xeixai dizem esperar que o atual executivo seja capaz de resolver o problema da erosão que pode destruir várias infraestruturas. No terreno, as imagens revelam e carimbam o desespero da população. Residências, escolas, infraestruturas públicas diversas, tubos de canalização de água, obras abandonadas, uma autêntica ameaça de vida das pessoas. E tudo em eminência de ser destruído devido à erosão que a cada dia vai consumindo os solos. E é esta maior preocupação dos munícipes de Xeixai que querem ver resolvida no presente mandato do executivo. Cada presidente que passa por aqui promete resolver o problema que assola a população da cidade de Xeixai. Mas é uma coisa que nunca se levou avante. Que quando cai a chuva, sempre sofremos por erosão, os tubos de água sempre ficam fora. Desafiaram o presidente municipal realmente para que realmente ele mudasse a situação que nós estamos a viver. Ele conhece melhor as situações de vida que nós passamos. Então por aqui não nos ajudar. Nota positiva em relação à recolha de lixo. Aos 100 dias o trabalho está a se ver. O que ficou por se fazer é que alguns presidentes não conseguiram resolver o problema de erosão. E que o atualidade dele, o desafio que ele deve ter na sua manga é a solução de problemas de erosão. E arruamento nos bairros residenciais. Preocupações que são legitimadas pela idilidade que tem vindo a inteirar-se junto da população. E para o atual presidente desta autarquia, a condicionante é apenas uma. Primeiro o crônico problema da exigidade de fundos. E os desembolsos tardios, que estão também relacionados com a conjuntura que o país vive. No diagnóstico que fizemos da cidade. E podemos desde já indicar a questão da erosão, como aquela que está no topo das nossas preocupações. A problemática das estradas também tem a ver com a questão da erosão. O problema dos transportes semicoletivos, que não chegam a todos os bairros. Uma das prioridades que constitui um problema é o dique de proteção junto ao rio Limpop, que está prestes a ceder. E caso não haja rápida intervenção, a cidade de Xaxai pode ficar para a história. Parte dos serviços sociais estão concentrados na zona baixa da cidade, considerada zona que seria destinada à produção agropecuária. E é aqui onde as inundações são inevitáveis. Um dos maiores desafios, não somente para a idilidade, como também para os governos provincial e central. Vamos olhar o mundo e começamos pela vizinha África do Sul, onde o presidente Cyril Ramaphosa apresentou hoje o seu novo governo. A grande novidade é a redução do número de ministérios de 68 para 28 e a inclusão de maior número de mulheres no seu elenco. Cinco dias após tomar posse como presidente eleito da África do Sul, Cyril Ramaphosa apresentou esta quinta-feira os ministros que compõem o seu governo. Ramaphosa não sonomeou o maior número de sempre de mulheres para o seu elenco, mas também convidou figuras de outros partidos a fazerem parte do seu executivo. Destaque ainda vai para a não-renovação de Michael Masuta, anterior ministro da Justiça e Assuntos Correcionais, que esteve em frente da decisão da extradição de Manuel Chang para Moçambique. Masuta foi substituído por Ronald Lamola, um jovem de 37 anos de idade. Eis a lista de ministros que vão incorporar o governo de Cyril Ramaphosa. Vice-presidente David Mabusa, ministro da Agricultura, Reforma da Terra e Desenvolvimento Rural, Toco de Diza, Educação Básica, Engi Moseca, Comunicações, Estela Ndabene Abrahams, Governação Cooperativa e Assuntos Tradicionais, Kossassana Gamine Zuma, Defesa e Antigos Combatentes, Nocivia Mapisa Kalula, Ambiente, Floresta e Pescas, Bárbara Crissi, Trabalho e Emprego, Tulas Nsetzi, Finanças, Tito Mboeni, Saúde, Zuelini Nkize, Ensino Superior Ciência e Tecnologia, Bled Nzimande, Negócios de Estrangeiros, Aron Motualedi, Reassentamentos Humanos, Água e Salubridade, Lindiu Esisulo, Relações Internacionais e Cooperação, Naledi Pando, Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola, Energia e Recursos Minerais, Guede Mantache, Ministro do Interior, Becky Selle, Presidência, Jackson em Dembo, Mulher, Juventude e Pessoas Desfavorecidas, Mãe Tê, Nkwana Machabani, Empresas Públicas, Previn Gordon, Administração e Serviços Públicos, Senzo Mkunu, Obras Públicas e Infraestruturas, Patrícia Delil, Desenvolvimento Social, Lindiu Azulo, Desporto, Arte e Cultura, Nati Ntentwa, Segurança do Estado, Ayanda Godlo, Turismo, Kessane, Kubai, Kubane, Indústria e Comércio, Ebrahim Patel, e Transportes, Fikile Mbalula. Refira-se que Cyril Ramaphosa tomou posse no dia 25 de maio, com promessas de combate à corrupção, desemprego e desigualdades na África do Sul. Thomas Housen diz que o grande desafio para o novo governo da África do Sul vai ser encontrar soluções para o déficit financeiro. O grande desafio para este novo governo vai ser de encontrar soluções para o déficit financeiro. Só a empresa nacional da energia, a ESCOM, está com um buraco, um buraco de 40 bilhões, 40 mil milhões de euros, não de randos, de euros, que é um monte enorme de dinheiro. Outras empresas estaduais estão também em situações muito precárias. O grande desafio da reforma agrária, porque há milhões e milhares que não têm terra, que não têm acesso a uma base da vida, a uma base de se sustentarem. O outro aspecto muito importante é o crime, a falta de segurança pública. Portanto, aí estamos com o mesmo ministro, o ministro Senec, que já teve muito sucesso na recomposição da polícia. Vamos ver se vai também continuar a fazer um bom trabalho. E assim, daqui a talvez dois ou três anos, a África do Sul poderá voltar a ser um país modelo. É o que realmente este país gostaria de ser. Israel volta a realizar eleições legislativas antecipadas em menos de dois meses, depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter falhado a formação do governo. Embora tenha saído vitorioso das eleições legislativas de abril, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não conseguiu formar uma coligação a tempo. Sendo assim, o parlamento teve de ser dissolvido e o povo israelita é obrigado a votar novamente nas eleições antecipadas do dia 17 de setembro. Vamos fazer uma campanha nítida que nos levará à vitória. Nós venceremos e o povo também vencerá. O impasse para a formação do Executivo tem a ver com o desentendimento entre os seus aliados ultra-ortodoxos e o partido laico acerca de uma lei do serviço militar obrigatório. O líder do principal partido da oposição, Benny Gantz, acusa Netanyahu de incompetência e de desperdiçar milhões de dólares com novas eleições legislativas. A gigante telecomunicações Huawei pede à justiça dos Estados Unidos que declare incondicionais as sanções de Washington. O governo chinês acusa a administração Trump de terrorismo econômico. Continuam acesas as relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos. O facto de a administração Trump ter incluído o Huawei na lista negra, intimidando várias empresas de telecomunicações de fazer negócios com a empresa chinesa, tem graves consequências na economia da Huawei. Esta quarta-feira, o responsável jurídico da Huawei pediu que a justiça norte-americana declare incondicionais as medidas da Casa Branca. Os políticos dos Estados Unidos estão a usar a força de uma nação inteira para perseguir uma empresa privada. Estão a usar todas as ferramentas, incluindo as legislativas, administrativas, os canais diplomáticos. Querem tirar-nos do mercado. Entretanto, o governo chinês não se deixa intimidar, tendo esta quinta-feira acusado os Estados Unidos de terrorismo econômico. A China ameaça cortar a venda para os Estados Unidos de metais raros e essenciais para o desenvolvimento da tecnologia. Estamos com mais um intervalo à vista e vamos olhar para o estado, o tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 15, 25 graus de máxima para Xeixai e 14 de mínima. Inhambane, 26 graus de máxima e 20 de mínima. No centro do país, Tete, 29 de máxima e 17 de mínima. 23 graus de máxima no Chimoio e 11 de mínima. Beira, 26 graus de máxima e 19 de mínima. 27 para Kilimane e 17 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11, 30 graus de máxima para Pemba e 20 de mínima. 27 graus de máxima em Nampula e 18 de mínima. Até já. Estamos de volta à informação. No bloco anterior do Jornal da Noite, anunciamos que o número de ministérios na África do Sul reduziu de 68 para 28. Na verdade, o número reduziu de 36 para 28 ministérios, sendo que os ministros tomaram posse hoje. Outra informação acabada de chegar é que os Mambas voltaram a empatar hoje a uma bola e desta vez diante do Malawi. O golo de empate foi apontado por Jeitoso aos 92 minutos. Vamos olhar para outras notícias. Um incêndio de grandes proporções deflagrou nas instalações da Casa Provincial da Cultura na Zambésia. O fogo tomou conta dos gabinetes, instalação elétrica, aparelhos de ar-condicionado e diversos equipamentos. Luto, tristeza e angústia. É como os fazedores das artes descrevem o nível de destruição causada por incêndio de grande magnitude que ocorreu cerca das 20 horas desta quarta-feira. Não se conhece ainda a origem do incêndio, mas o quadro elétrico ficou completamente destruído. A cultura da Zambésia está de luto. A cultura moçambicana está de luto. Porque aqui havia muitas obras, muitas obras que estavam guardadas aqui. Tanto mais que já na semana passada tinham feito uma exposição coletiva. É um sentimento de tristeza, sobretudo de angústia, né? Porque olhar para a Casa da Cultura nesse estado em que está é lamentável. Porque esta é uma casa que é um patrimônio cultural de Moçambique, sobretudo da província da Zambésia, que tem estado a aglutinar vários estratos sociais. Tristeza total. A nossa casa se foi. Então é complicado. Não sabemos em que pé ficaremos daqui em diante. É a casa que acolhe os artistas. É a casa praticamente do povo. Então está complicado. Não sabemos onde é que podemos parar nessa situação. O incêndio consumiu diversos materiais nos gabinetes. Na sala de espetáculo, todos os aparelhos de ar-condicionado não escaparam. Então, de seguida, tentamos ligar-se para os bombeiros, vieram para aqui. Quando entramos, tinha uma moto aqui. Quando aquela moto pegou fogo, explodiu, cantou da casa. Pegou fogo. Alguns artistas viemos, começamos a prestar aquilo que foram os primeiros socorros com a ajuda dos bombeiros. Só reparando assim, são avultados. São avultados. O edifício ficou afetado. E não sei se pensar em fazer uma reabilitação. Se as paredes vão servir ou se vai precisar de uma reconstrução. Mas vamos esperar que haja uma informação profissional, técnica e profissional, para editar tudo. No final, termos um melhor posicionamento. O fogo também atingiu o centro social da Casa da Cultura da Zandésia. Agora o desporto. O ferroviário de Maputo e Costa do Sol defrontam-se esta sexta-feira, às 18h, no pavilhão de Machaquene, no jogo 2 dos play-offs da final da Engine Maputo Basket em Séniores Femeninos. O jogo será transmitido pela STV e STV Notícias. Tal como no ano passado, o ferroviário de Maputo começou com vitória a disputa dos play-offs da final da Engine Maputo Basket, liderando a Série 1-0. Sexta-feira, na Catedral do Basquetebol Moçambicano, as campeãs da cidade querem fazer o 2-0 na Série I, no sábado, entrarem com tudo para rivalidar o título que ostentam. É neste sentido que, mesmo com uma vitória por uma margem de 30 pontos sobre o Costa do Sol no jogo 1, as locomotivas não irão desacelerar. Estamos entrando em uma fase crítica, que é a fase das finais, e todo mundo vem aqui para ganhar. Aquilo que aconteceu na fase regular é outra coisa, aqui o Costa do Sol vai vir com tudo para dar o seu máximo. E logo a primeira foi aquilo que se notou, se nós entramos a pato naquilo que é mais um jogo contra o Sol, eles entraram bem e fizeram, se calhar, uma diferença, tiveram uma diferença de 4 ou 5 pontos. E nós tivemos que nos impor, tanto a defender como a atacar, para se calhar ir buscar esse resultado que nós vimos hoje. Mas estamos a começar as finais, são 5 jogos, é preciso estar consciente daquilo que vai ser o Costa do Sol daqui para frente, porque o Costa do Sol é uma equipe que não desiste, deu para ver. A ideia de sempre, quando entrar em uma final, é ganhar. Uma vitória não só permitiria ao Costa do Sol empatar a série dos play-offs, assim aumentar os níveis de confiança do grupo, que teve melhor abordagem no início do primeiro quarto do jogo 1. Colocaria, por outro lado, o seu adversário, tido como favorito, com grande pressão. Mas para empatar a série, o Costa do Sol terá que corrigir os erros cometidos na terça-feira e apresentar-se mais consistente. Para mim não é necessariamente animar, isto para mim é um ensaio não só com a possibilidade de ganhar este campeonato, mas também é um ensaio para o próprio Nacional. Acho que temos que deixar a nossa marca desde já e lançamos a mensagem de que o Nacional não vai ser fácil. Então, acima de tudo, é pela moral da primeira própria equipe, seria bom o jogo 2 ser ganho por nós, e vamos fazer de tudo como sempre fazemos para poder ganhar. O jogo 2 dos play-offs da final da Engine Maputo Basket será transmitido pela STV e STV Notícias. A seleção sénior masculina de basquetebol seguiu hoje, ou melhor, seguiu hoje, via terrestre para o Zimbábue, onde irá participar de 2 a 8 de junho das eliminatórias de acesso ao Afrocan. Apesar das adversidades, o conjunto garante a qualificação do país, fase final do Campeonato Africano da Modalidade. São ao todo 14 jogadores, maioritariamente do Ferroviário de Maputo, que vão representar o país nas eliminatórias da Zona 6 para o Afrocan, o Campeonato Africano de Basquetebol. A seleção vai para esta competição com várias contrariedades, a destacar a falta de treinos, estágio fora do país e mais. Terá de percorrer vários quilômetros de estrada até o Zimbábue. Mesmo sabendo das adversidades e debaixo do frio que já se faz sentir na capital, o conjunto efetuou, nesta quarta-feira, o último treino em solo pátrio. César Mujui, técnico adjunto da seleção, minimiza as condições dadas pela federação. O tempo foi curto, não é? Mas a verdade é que temos aqui, a seleção nacional já tem uma estrutura que já vem há anos, então isso tem ajudado muito a apoiarmos soluções dentro do grupo. Não é a primeira vez as equipes moçambicanas a fazerem esse tragédio, né? O fio terrestre é um bocadinho acessível, mas penso que os atletas estão sensibilizados para isso, estão preparados para isso e temos o objetivo acima de tudo, não é? Com o número de jogos que as equipes já têm, os atletas já têm, podemos dar certeza que o apuramento está garantido. Porque a preparação foi feita em cima do joelho, Moçambique parte para esta eliminatória com apenas um base, Pio Mato Júnior. Essa aqui é a nossa grande preocupação, mas temos soluções dentro do plantel, temos atletas que já fazem essa posição e acreditamos que a devemos nos aguentar. Em representação dos jogadores, Otávio Magoliço reconheceu as dificuldades, mas garantiu que o grupo irá dar o seu contributo para a qualificação do país à fase final do afrocano. Vamos preparados, eu acho que, ou achamos todos, que o objetivo é único à nação, temos que defender a nossa bandeira e prometemos ao povo moçambicano que vamos passar. Nas eliminatórias de acesso ao Campeonato Africano da Modalidade, que decorem de 2 a 8 de junho, em Harare, no Zimbábue, Moçambique terá pela frente Angola, Zimbábue, África do Sul e Botsuana. Nove da noite, mais um minuto em Moçambique, na África do Sul. A informação volta dentro de instantes pelos caminhos da STV Notícias. Aguardo por sempre. Legenda Adriana Zanotto